Música Olha que incrível, a gente está na casa fora do eixo, no bairro da Liberdade Aqui acontece de tudo de arte, tem música, tem grafite, tem dança, tem oficinas, tem internet O pessoal aqui se reúne uma vez por mês para fazer um programa fora do eixo Nós vamos mostrar Conta para a gente o que acontece aqui, que projeto é esse? Bem, a casa fora do eixo é um projeto, ela é uma das seis casas fora do eixo que a gente tem espalhadas pelo Brasil E a ideia aqui é de troca de conhecimento, circulação de conhecimento Então, dentro da casa a gente tem umas frentes de trabalho que são fora do eixo mesmo Que é a mídia, a música, o cinema O Domingo na Casa, que é o evento de música e artes integradas que a gente faz desde o ano passado Esses coletivos foram se agregando ali entre os produtores Entendendo que os festivais não davam conta de suprir tudo que a gente tinha de material mesmo De demanda do independente Então que era preciso construir um cenário para que a música continuasse se desenvolvendo e se articulando E aí esses produtores começaram a trabalhar mais localmente mesmo A fortalecer as suas cenas para além dos festivais A ideia é compartilhar a tecnologia Todo mundo é bem-vindo Demais Pois é, Paula, este é o Fora do Guia Direto da Casa Fora do Eixo Uma das atrações mais intrigantes da casa é a instalação Labirinto Sensorial E eu vou mostrar para vocês como é que chega até lá Pois é, gente, eu cheguei no Labirinto Sensorial já Eu vou conversar agora com uma pessoa que está meio que guiando as pessoas Que estão entrando neste lugar aqui, quase místico Você pode explicar para a gente como é que funciona aqui o labirinto? O labirinto a gente quis propor uma situação para aguçar os sentidos Então nós estamos vendando todas as pessoas que estão subindo E elas vêm descalças, passando, pisando em sal grosso E tendo estímulos auditivos, com chocalho Como é que está a reação do pessoal? Super bacana, eu imaginei que as pessoas iam ter um pouco de medo Eu achei que elas nem fossem topar subir, na verdade E elas estão vindo, estão super topando Enfim, é aquela história, a gente concentra muito os nossos sentidos na visão Quando a gente tem a visão Então quando você venda uma pessoa Ela fica meio sem chão Você vê as mãos assim, assustadas Mas está bem legal, está bem bacana Olha só, me vendaram no labirinto sensorial Olha só, me vendaram no labirinto sensorial Tire as ficeiras, tire as ficeiras Tire as ficeiras, ton policinelle te tendra les bras Tire as ficeiras, tire as ficeiras Tire as ficeiras, tire as ficeiras, ton policinelle te tendra mis le tout Tire as ficeiras, tire as ficeiras, ton policinelle te tendra les bras Pois é, Faunei, e também tem arte aqui Grafite, oficina de grafite Pessoal que trabalha com isso há muito tempo E que aproveita a Casa do Eixo para pintar e bordar Há muito tempo que você trabalha com isso, Guilherme? Que você gosta de grafite, como arte? Eu faço desde 2007 Desde então eu não parei mais E muita gente interessada hoje, né? Hoje tem bastante, está bastante na mídia Bastante, rola marketing bem grande em cima do grafite hoje em dia Isso é bom para a gente, né? Sempre rola eventos e tal Manda bala aí que nós vamos acompanhar Eu vou começar agora com o DJ da Casa Vamos começar com ele Saber como é que ele chegou até aqui Samuka! E aí, tudo bem? Conta uma coisa, como que você chegou até o espaço aqui da casa? Eu conheci através de um festival que eu participei há uns 4 anos atrás E aí conheci os meninos do Fora do Eixo Já acompanhava alguma coisa pela internet Aí foi estreitando os laços e tal E começamos fazendo as parcerias E que tipo de som que você está lançando hoje aqui? Afrobeat e música negra do Trópico Você está gostando da festa aqui? Está bacana, ainda bem que parou de chover Tinha dado uma miada, mas a galera resistente Veio com chover tudo e está curtindo aí Está bacana, ainda vão ter alguns shows E vamos continuar aqui nas pedradas Samuka no Fora do Eixo e também no Fora do Guia Joga Samuka Você conhece a Casa Fora do Eixo de onde? Há muito tempo que você vem? Então, eu conheço há mais ou menos um ano E eu reconheci pela internet É muito legal a casa, as pessoas que vêm também Eu achei muito boa a iniciativa de ser aberto Até cerveja de graça, pô, muito bom Muito legal como isso movimenta mais a cidade Eu acho interessante, né? Porque na maioria das cidades é difícil ter espaços gratuitos, né? Onde as pessoas podem se reunir, se reencontrar Estou achando bastante interessante Gostei Tchau